Eu nasci pra ser vaqueiro, sou pequeno fazendeiro De janeiro a janeiro, meu esporte é vaquejada Tem um cavalo de raça, pista pra treinar de graça O lugar é muito massa até alta madrugada Não aguento ficar só, vou procurar um xodó Hoje a noite no forró, vou sair acompanhado Se a nuvida for boa, vaqueiro mesmo coroa Passa a volta e tá pegado O vaqueiro só precisa pra tá de bem com a vida Cavalo bom e saúde, dinheiro e mulher bonito O vaqueiro só precisa pra tá de bem com a vida Cavalo bom e saúde, dinheiro e mulher bonito O vaqueiro só precisa pra tá de bem com a vida Cavalo bom e saúde, dinheiro e mulher bonito O vaqueiro só precisa pra tá de bem com a vida Cavalo bom e saúde, dinheiro e mulher bonito Nasci pra ser vaqueiro, sou pequeno fazendeiro De janeiro a janeiro, meu esporte é vaquejada Tem um cavalo de raça, pista pra treinar de graça O lugar é muito massa até alta madrugada Não aguento ficar só, vou procurar um xodó Hoje a noite no forró, vou sair acompanhado Se a nuvida for boa, vaqueiro mesmo coroa Passa a volta e tá pegado O vaqueiro só precisa pra tá de bem com a vida Cavalo bom e saúde, dinheiro e mulher bonito O vaqueiro só precisa pra tá de bem com a vida Cavalo bom e saúde, dinheiro e mulher bonito O vaqueiro só precisa pra tá de bem com a vida Cavalo bom e saúde, dinheiro e mulher bonito O vaqueiro só precisa pra tá de bem com a vida Cavalo bom e saúde, dinheiro e mulher bonito